Seara tem 100 vagas de emprego para diversos cargos. Confira o site de inscrição. Confira as oportunidades em aberto pela Seara. A empresa do ramo alimentício segue com 100 vagas de emprego disponíveis. Até o momento da elaboração desse artigo, a saber, são oportunidades espalhadas por diferentes regiões do país. Observe para ter mais detalhes e ainda ouçam como realizar a sua inscrição. Sobre a Seara. A Seara é uma das marcas pertencentes à JBS, fazendo parte de uma das maiores empresas alimentícias do mundo, com mais de 250 mil colaboradores espalhados por 20 países. Benefícios. Eles podem variar de acordo com o cargo, mas entre os principais estão Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Seguro de Vida e Programa de Treinamentos. Vagas. As oportunidades são para atuação nas seguintes localidades. Andrades, Minas Gerais. Coxim, no Mato Grosso do Sul. Curitiba, Paraná. Corvelo, Minas Gerais. Goiânia, Goiás. Ipojuca, Pernambuco. Itajaí, Santa Catarina. Lapa, no Paraná. Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Pinhais, no Paraná. Porto Velho, em Roraima. Rio de Janeiro, capital. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. São Paulo, capital. Uberaba, Minas Gerais. Entre outras. Confira algum dos cargos disponíveis atualmente na Seara. Agente de Prevenção e Perdas. Ajudante de Armazém. Ajudante de Cozinha. Almoxarife. Analista Comercial Sênior. Analista de Laboratório. Analista de Logística. Analista de Qualidade. Analista Fiscal. Assistente Administrativo. Assistente de Estoque. Assistente de Transportes. Auxiliar de Serviços Gerais. Controlador de Qualidade. Eletricista. Mecânico de Manutenção. Nutricionista. Operador de Caldeira. Operador de Produção PCD. Operador de Sala de Máquinas. Operador de Utilidades. Programador de Manutenção. Promotor de Vendas. Separador. Soldador. Supervisor de Logística. Supervisor de Manutenção. Supervisor de Transportes. Técnico de Refrigeração. Técnico de Segurança do Trabalho. E Vendedor Externo. Como realizar a inscrição na Seara? Os candidatos que tenham interesse nas vagas de emprego poderão realizar a inscrição através do portal de vagas da Seara. Também através do portal podem ser consultadas informações como as atividades e requisitos para cada cargo. Envie o seu cadastro e boa sorte. Seara tem 100 vagas de emprego para diversos cargos. Confira o site de inscrição. Links de acesso à página da empresa lá embaixo no primeiro comentário fixado. Bem como todas as informações e a matéria completa embaixo na descrição do vídeo. Essa é a informação do momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando no botão inscrever-se logo abaixo. Peço também que ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação de vídeos novos. Um forte abraço a todos. Boa sorte no processo seletivo. Até a próxima. AdSumos.